Abertura 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 Nós começamos na véspera de Natal. Comigo Mark e meu amigo Rodney. Nós moramos num loft na esquina da rua 11 com a avenida B, em cima de onde já foi uma gravatura. Postes de rock'n'roll pendurados na parede. Eles tem Roger convidando para os seus shows no CPDB ou no Department Club. Nós temos um porno além ilegal e a chaminé vai até a clarabora. Todos os nossos equipamentos eletrônicos estão ligados a uma única extensão que vai até a janela. Do lado de fora, o acampamento dos sem-tetos está alojado do lado de fora do nosso prédio. Aqui dentro estamos morrendo de frio porque não temos aquecedor. Sorriu? 24 de dezembro de 1989. Nove horas da noite, horário da Costa Leste. A partir de agora eu filmo sem roteiro para ver se sai alguma coisa que não seja a mesma merda de sempre. Tomada 1. Roger está afirando sua guitarra. Não quero afirar. Fala aí Roger, o que você está fazendo? Eu estou escrevendo uma canção. De... O telefone toca. Alô? É o Gólis. Joga Chaps, cara. Gólis? Espera aí, eu vou jogar. Lá vai! Tem sim. Calma. Bora, 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 bora. Pegou. Cortaram a luz! Cortaram a luz! Como é que eu gravo a vida real? Se a vida se parece mais com visão. O anuguel tá abrazado e eu não machuque a solução. Não! Escrevo uma canção, mas o violão eu não consigo mais afinar. Eu sou acerto e eu tenho medo do valendo não recortar. Eu sou peixe de saída! Mas é a nossa vida! Como eu vou pagar, como eu vou pagar, como eu vou pagar, como eu vou pagar. Qual a luz que eu... Acendemos elas! Como acender o fogo, senão há o que queimar. E tem algo estranho na trapité. O brilho é de mata, você tenta e não dá pra mexer seu pé. Fazemos fogueira! Com cartazes e poteiros! Homem eu vou pagar. Homem eu vou pagar. Homem eu vou pagar. Qual a luz que é? Não grita, Maulinho! Sou eu, Joanne! Sou a nova produtora! Você comeu? Responde o que eu perguntei! Querida! Você precisa comer! Não vai gritar! Não vai gritar! O seu equipamento eu vou aconselhar o certo! Talvez eu chame alguém pra ajudar! Um Mark nem pensado! Não vai gritar! Não vai gritar! Não vai gritar! A gritar! Acabei de chegar! Essa despreita! A gente vai esmaiar! Caramba! Não tô bem! Cadê ele? Onde eu vou pagar? Onde eu vou pagar? Onde eu vou pagar o aluguel? Não! Onde eu vou pagar? Onde eu vou pagar? Onde eu vou pagar? Não me abraço, não vou agressar, não vou nem mais Se eu nunca consegui, não vou se o passado vai se queimar E sinto o futuro a brindar Como é que eu vou continuar, tive um passado alta pra responder Me chego muito pra doer, eu tento mais, não tá pra esquecer Não há mais em quem copiar se estranhos ou amigos, todos vão te trair Não dá pra seguir tentando se as mudanças querem te levar pra longe daqui Você tem que lutar se quiser, não vou, não vou E o violão pode esperar, pois não levar Eu não vou pagar, eu não vou pagar, eu não vou pagar O aluguel, o aluguel, o aluguel Eu não vou pagar, eu não vou pagar O aluguel, o aluguel Eu não vou pagar, eu não vou pagar Eu não vou pagar, eu não vou pagar